Olá, meus amores! Hoje nós vamos fazer uma receita salgada, né? Vocês pedem muito receita salgadas aqui no canal. Então nós vamos fazer donuts ou rostinhas de frango, que ficam assim, simplesmente maravilhosas, e é uma ótima opção para vocês fazerem e venderem, tá? Então vamos começar o vídeo, mas antes eu quero pedir que vocês se inscrevam nesse canal, ativem o sininho das notificações, tá gente? Me sigam lá no Instagram, eu vou deixar ele aqui, passando para vocês me seguirem, tá? E por favor, já deixem aquele like maroto aqui nesse vídeo, que é para me ajudar na divulgação dele, beleza? Então bora começar a nossa receitinha. Temos aqui 400 gramas de peito de frango, duas batatas de tamanho médio, tá? cozidas, descascadas e cortadas em pedacinhos pequenos. 50 gramas de cebola picada, 15 gramas de alho picado, 20 gramas de farinha de rosca e 2 gramas de sal, tá gente? E o tempero é a gosto. Eu estou usando aqui pimenta do reino, mas vocês podem usar o tempero ou os temperos, né? Que vocês preferirem. A primeira coisa que nós iremos fazer é cortar o frango em cubinhos bem pequenos. Em uma tigela, vamos colocar a cebola picada, o alho picadinho, amassado, né? Tanto faz. As batatas cozidas. Agora os cubinhos de frango. Um pouco da farinha, né? A metade da farinha. A metade do sal e do tempero. E vamos sempre misturando, tá? Que é pra ficar bem misturado mesmo. Agora o restante do sal e do tempero, né? E o restante da farinha de rosca. Vamos misturar aqui bastante. Agora vamos levar para um triturador. Ou então, né? Pra quem não tem triturador, pode levar pro liquidificador. Tem problema não, tá gente? Não se prendam a isso. E ó, fica tudo muito bem triturado mesmo. Eu vou retirar essa parte aqui e já vou colocar mais. Porque o meu triturador, gente, ele é minúsculo. Ele é minúsculo. Tem que fazer aos poucos. Mas o importante é que dá certo, né? Não tem problema não. Pronto. Já tá tudo triturado. Virou uma massa aqui, né? E eu coloquei uma parte em um saco de confeitar. Porque facilita demais. Meu saco de confeitar é pequeno. Então eu vou colocando, né? Fazendo as rosquinhas. Depois eu coloco mais. E nós vamos precisar também, gente, de um cortador. O meu cortador aqui mede 9 centímetros de diâmetro, tá? E ó, muito importante essa informação. O cortador que vocês vão usar ou então o tamanho da rosquinha, né? Caso vocês prefiram não usar o cortador. Vocês não tenham e tudo. A rosquinha tem que ser compatível com o tamanho do pote que nós iremos utilizar. No meu caso, os potinhos, né? Que eu vou utilizar são esses. Redondos, né? De 150 ml. E eles vêm com tampa, tá? A rosquinha tem que ficar bem confortável dentro do potinho. Nem menor e nem maior. Beleza, meus amores? Então vamos continuar. Vamos untar nosso cortador por dentro com margarina. Posicionar ele aqui no prato, né? Ou em uma bandeja grande, tanto faz. E fazer o formato da nossa rosquinha com o saco de confeitar. Assim, por dentro. E como ele tá untado, né? Ele vai soltar facilmente, né? A massa solta facilmente. Aí a gente arruma assim um pouquinho. E é isso que nós vamos fazer com toda a nossa massa, tá, gente? Desse jeitinho aqui. Que é pra elas ficarem todas do mesmo tamanho. com todos feitos. E deu pra fazer 16, tá, gente? Eu não tô mostrando todos aqui, não. Mas deu pra fazer 16. Nós vamos agora levar pra geladeira por 30 minutos. Que é pra dar, sim, uma endurecida nessa massa pra ser mais fácil da gente fritar. Depois de 30 minutos na geladeira, nós vamos empanar os nossos donuts. Com todas as rosquinhas feitas, nós vamos agora empaná-las, tá? Nós temos aqui 2 ovos, 80 gramas de farinha de rosca e 80 gramas de farinha de trigo. Vamos mexer bem os ovos com o garfo, né? Mexer bem. E aí, nós vamos passar primeiro na farinha de trigo. Depois nos ovos. E depois na farinha de rosca. Empanar bem. E é isso. Vamos reservando e vamos fazer assim com todas as nossas rosquinhas. Todas as rosquinhas empanadas, vamos fritá-las. O óleo tem que estar bem quente, tá? Então vamos colocar aqui 300 ml de óleo. Esperar ficar bem quente e colocar as nossas rosquinhas. Eu vou fazer aqui de uma por uma que é pra não ter perigo de queimar. Eu tô fazendo pra mostrar pra vocês, né? E também minha panelinha é pequena. E é só ir girando, girando até ela dourar bem dos dois lados. Rosquinhas fritas e deliciosas. Porque não tem como ficar ruim uma coisa dessas aqui, né, meu povo? Não tem, não. Como ficar ruim, não. Sem jeito. E eu trouxe também etiquetas personalizadas para essa receita. E olhem que lindas. Rosquinha de frango pote. E essas etiquetas lindas estão disponíveis pra vocês baixarem gratuitamente. Aqui na descrição tem o link de um vídeo do canal Weblight Tutoriais, tá? Que é o canal do Ricardo. Vocês vão clicar nesse link, né? Esse link vai levar vocês pra um vídeo lá do canal dele, do Ricardo. E aí na descrição desse vídeo dele vai estar o arquivo dessas etiquetas. É só baixar, imprimir e usar tranquilamente porque elas foram feitas e sempre foram feitas pra vocês mesmos. E nós não paramos por aqui não, tá? Nós ainda vamos fazer um molho bem gostoso para acompanhar essa refeição, né? Essas rosquinhas deliciosas. Temos aqui 100ml de creme de leite, 100ml de ketchup e o sal é a gosto, tá, gente? Mas não vou deixar em soço, não. Pelo amor de Deus. Tem que botar um pouquinho de sal. Com a ajuda de um funil vamos colocar esses ingredientes aqui dentro de uma bisnaga. Misturar bem, chacoalhando bem essa bisnaga e virou um delicioso molho rosê. Temos aqui saquinhos de picolé e com a bisnaga, né? Que é principalmente pra facilitar essa colocada aqui dentro do saquinho. Nós vamos colocar um pouco desse molho no saquinho lá no fundo. Amarrar, assim, bem rente. Cortar a ponta do saco, né? Que é pra ficar bem bonitinho e pequenininho também. E aí é só colocar o saquinho no meio das rosquinhas. Colocar as rosquinhas assim, né? Coloca uma, depois coloca outra. Com o saquinho no meio. Tampar o pote. Colar a etiqueta. Temos aqui uma refeição deliciosa e uma ótima opção para vendas. E deu pra fazer oito potes. Cada potinho com duas rosquinhas dentro, né? E um molhinho. E vocês observaram que as rosquinhas não são pequenas, elas são grandes, né? Tanto no tamanho, assim, do diâmetro como elas são altinhas também, gordinhas, tá? Quem quiser pode colocar só uma rosquinha. Quem quiser pode fazer também no pote menor. Vocês quem decidem. E eu estou deixando aqui na descrição todas as informações sobre essa receita, né? Como preço dos ingredientes, a validade, conservação, sugestão de valor para vendas e muito, muito mais. Essa rosquinha ficou simplesmente deliciosa, gente. A que em casa todo mundo comeu, assim, você não tem noção. Sobrou pra ninguém. Então é isso. Um beijo grande pra vocês. Fiquem todos com Deus. Que Deus abençoe a vida de vocês, a família, as vendas, tá? Qualquer dúvida, me chama aqui embaixo nos comentários que eu vou procurar responder todo mundo. Tchau, gente. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.